E aí galerinha, aqui eu quero falar pra vocês uma parada aqui, legal franga, sobre humildade Tem um cara aí que eu ensinei pós-move, dei base, aprendeu muitos movimentos por causa minha e tal Ficava falando comigo aí que eu sou o cara, que não sei o que tem, ficava beirando Eu ensino humildade, faço humildade pra sempre, 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 vou passar pra frente Humildade é tudo galera, só que é o seguinte, quando você ficar bom nos seus pós-move Não acha que você tá bom não, não sustenta com isso não, não acha que você é bom Use como lazer pra você, porque atrás de serra sempre tem serra Eu, franga, eu nunca acho que tô bom, por isso que eu tô sempre treinando E treino pra mim, não é pra ninguém, pra mim ver meus vídeos, beleza? Beleza? Então, reconhece os seus mestres Se você aprender movimento de algum mestre, de algum treinador seu Reconhece mano, se você ficar melhor com seu mestre Não tira onda com ele não, não paga não, honra o seu mestre, todo jeito Beleza? Porque ninguém é melhor que ninguém no power move É na dança, portanto que você pode pegar mil b-boys e pôr todos pra dançar Ninguém vai fazer flare igual de ninguém Cada um tem a sua sombra Ninguém é melhor que ninguém, se você acha que um é bom Tem outra, serra maior, atrás dessa serra maior Sempre tem, 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 beleza? É nóis Bivai Banano, Gangster da Roça Estense 3, 6, 3 Se inscreva lá no meu canal Bivai Banano, Gangster da Roça E é nóis Fui! Bateu um treino pesado Tá bom!